Música Amados, estamos agora avançando, para a última fase deste ano da sabedoria, um mês que nos ajudará a nos recalibrarmos completamente, antes de continuarmos com o caminho escolhido. Do ponto de vista planetário, iniciamos novembro tendo Saturno, no dia 4 do mês direto novamente em Peixes. Como você sabe, Saturno é um planeta rígido, gosta de estrutura e ordem e traz as coisas para o tangível. Já Peixes é um signo mutável, como o etéreo, onde se sente mais seguro. Saturno ancorará Peixes, nos ajudará a ancorar nosso propósito, nossos desejos e tudo que imaginamos em nossa alma, pois é dever de Saturno criar e expandir no físico, e assumir a responsabilidade por suas criações. No dia seguinte, Júpiter forma a semi-quadratura com Netuno. Esta é também uma essência muito ancoradora, pois, estamos caminhando para uma fase da nossa jornada de ascensão em que tudo nos convida a focar no tangível, onde podemos realmente mudar as condições que não desejamos mais experimentar. Júpiter está em Ares enquanto Netuno está em Peixes. Júpiter pede a Netuno em Peixes que seja realista e preste atenção ao mundo material, onde a intuição também é fundamental para navegar pela nossa nova realidade. Pede-nos que fundamos ambos os nossos aspectos e ancoramos a nossa essência e visões no físico, pois é assim que nos dominamos e como podemos ajudar. A ancoragem, como o eclipse em Touro também nos lembrou-o fortemente, será essencial durante este mês e nos seguintes, pois não podemos criar sustentabilidade e expansão se não estivermos primeiro, em perfeita comunhão com a Terra. No dia 8 de Novembro temos Vênus entrando em Libra, até 4 de Dezembro. O Amor é o único poder que pode transformar a nós mesmos, nossos relacionamentos e tudo mais. A mensagem cósmica é para que criemos mudança, transformação e mais equilíbrio primeiro em nós mesmos e em nossos relacionamentos, pois eles agem como espelhos, mostrando-nos os nossos aspectos que ainda precisamos reconhecer e curar, pois é, através de nossos relacionamentos que crescemos e evoluímos. Vênus em Libra também significa nos comprometermos com os ditames de nossa alma, para trazer mais amor e equilíbrio aos nossos relacionamentos e ao que desejamos manifestar no mundo físico. Trata-se de lembrar a importância de fazer as coisas, pois tendemos a habitar no etéreo e muitas vezes, podemos esquecer que onde realmente vivemos, agora é neste mundo físico. Comprometer-nos é a chave para concretizar as mudanças que desejamos ver. Porém, questões de autossacrifício também podem surgir neste momento, mostrando-nos onde ainda pensamos que dar, até nos esvaziar, é necessário para ajudar, para atuar em nossas vidas, pois é um programa antigo que deve ser removido, como não se trata de dar sem cuidar de si, mas de cuidar de si, para poder dar. Seremos lembrados por este encontro planetário, de trazer igualdade a todos os aspectos de nós mesmos e da vida, vendo as áreas que precisamos estabilizar e prestar mais atenção, para que possamos criar uma experiência de vida mais harmoniosa e estável. Em 10 de novembro, Mercúrio entra em Sagitário. Temos outro encontro abençoado em nossos céus que nos ajudará a limpar o nosso corpo mental, da confusão e a começar a avançar rapidamente para a decisão de criar experiências conscientes baseadas na autenticidade, no amor e em formas de vida mais respeitosas e compassivas. Mercúrio em Sagitário trata-se de vislumbrar, mentalmente, o que começaremos a manifestar de forma mais tangível, nesta nova fase que se aproxima. Mercúrio trata de comunicação, expressão e trabalho com, nosso plano mental. É um planeta maravilhoso para nos alinharmos e trabalharmos com tudo o que precisamos para nos dissolver, a um nível mental. Se tivermos feito esse trabalho interno, aprenda como nos comunicar a partir de um espaço de clareza e amor conosco mesmos e com os reinos iluminados. No dia 11 de novembro temos o Portal 1111. Este portal será unificador, trazendo todas as energias opostas, de escorpião e touro, que temos integrado, em um, para que possamos iniciar, o processo de polaridade e síntese de DNA, pois ambos se complementam. Outro. Os códigos de unificação ajudarão na restauração de muitas estruturas planetárias, pois a falsa geometria fragmentada da chamada Avesica Peixes, entre muitas outras inversões, não está mudando para a trindade ou unidade, curando eras de desconectados. Poucos dias depois, em 13 de novembro, temos uma lua nova a 20 graus de escorpião, juntamente com Palas entrando também em escorpião em 19 de novembro. Uma lua que faz conjunção com Marte e se opõe a Urano e que nos dá essa energia, igná para termos confiança e irmos atrás do que desejamos manifestar. É um momento de trazer do fundo do nosso ser tudo o que desejamos realizar para, nossas vidas e nos comprometermos a fazer isso, não importa os desafios, pois o caminho vale a pena quando sabemos importância das lições nele contidas. Esta passagem é fundamental para trazer mais transformação para nós mesmos e para nossos relacionamentos, pois é uma energia muito poderosa que desencadeia novos começos. Novos começos só podem ocorrer quando iniciamos uma jornada transformadora, interior, representada pelas energias de escorpião, curando, unificando e reconectando, para que possamos iniciar esses novos começos. No dia 22 de novembro o sol entra em Sagitário. Passamos de nos aprofundar em todos os assuntos e trazer a tono que estava escondido com Escorpião, para manifestar novas oportunidades em nossas vidas. Um signo que busca além da superfície, mas também gosta de buscar e tornar as coisas tangíveis. Sagitário gosta de explorar novos horizontes, e como seu regente é Júpiter, também nos ajuda a nos expandir, ainda mais em nossa própria alma, e missão, busca. Os Sagitarianos são os buscadores da verdade do Zodíaco, eles vagam em busca de mais sabedoria e respostas para suas questões internas, não hesitam se o caminho ficar difícil, pois sabem que valerá a pena encontrar a verdade. Os Sagitarianos são perseverantes naquilo, que realmente desejam e aproveitam mais a jornada do que chegar ao seu destino final, pois são gratos por todas as lições aprendidas em seu caminho e sabem que é na própria jornada que reside a verdadeira sabedoria. As energias Sagitarianas vão finalmente dar-nos, o descanso necessário após esta fase intensa reveladora, apresentando-nos o último mês de dezembro, um mês decisivo antes de entrarmos numa nova fase da nossa jornada humana. Agora deixamos as profundezas das águas de Escorpião para passar para Sagitário, e Marte o fará no dia 24 de novembro junto com seres que o acompanhará em Sagitário no dia seguinte. Marte em Sagitário é uma frequência muito otimista e positiva, que não conhece fronteiras para, chegar ao destino escolhido. Em 25 de novembro Saturno semi-quadrado, com Kiron. Este é um transito importante que nos lembra de trabalhar o merecimento, pois Saturno e Kiron juntos tratam de curar as feridas relacionadas a não valer a pena, a não valorizar a nós mesmos e ao que fazemos, a sentir que somos inadequados, que não realizamos apropriadamente, pois nos mostrará nossos medos, fraquezas, e onde precisamos, nos amar mais e criar mais compaixão por nós mesmos. Este é um momento para abraçarmos nossas vulnerabilidades e trabalharmos com autoconfiança e determinação para apagar todos os programas de vitimização e qualquer outra coisa que esteja nos impedindo de nos reconhecermos como seres divinos que podem alcançar tudo o que desejamos, e isso é para o mais alto bem de todos. No dia, 27 de novembro, encerramos o mês com lua cheia ao 4 graus de gêmeos. Esta lua se oporá ao sonho Sagitário. Gêmeos representa a mente inferior, por assim dizer, enquanto Sagitário representa a mente superior. Trata-se de equilibrar a razão, com uma mente mais aberta. Somos convidados a ir além de nossas mentes rígidas, expandindo-nos para novos horizontes e caminhando em uma nova direção. A lua, alinhará Marte e formará a quadratura com Saturno, o que é uma união maravilhosa para trabalhar a sintese do domínio pessoal e a superação de desafios sendo mais flexível. Novembro é o início do limiar de dois meses, para o nosso novo destino, um destino que forjamos dia após dia com os nossos pensamentos, sentimentos e ações, determinando para onde nos dirigiremos a seguir. A cada momento temos a oportunidade de mudar a trajetória, escolhendo uma linha do tempo mais amorosa, pacífica e harmônica. Desejo a todos um novembro maravilhoso, amados. Que você escolha permanecer sempre dentro do amor divino e da compaixão por todos. Dentro do amor infinito. Fonte, Natália Alga. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Viadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Viadeiros fica próximo à Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri